Bom gente, hoje eu vou soltar uns treme de terra aqui e uns busca-pé, vamos soltar um busca-pé primeiro, só para ver como que faz, soltar um busca-pézinho aqui, só para ver onde que um busca-pé vai, porra acendeu, que da hora, que da hora, que da hora meu, foi na hora, vamos embora para mais outro, agora eu vou soltar aqui para ver, vou soltar aqui no bloco para ver, e acendeu. Da hora Nikolas, que da hora Nikolas, que da hora Nikolas, da hora, muito louco hein, vamos soltar mais um, o problema é que aqui ele fica muito torto, aí ele vai de lado, vamos ver se vai para lá sim, vou acender aqui para ver, acendeu. Tem mais um ainda, tem o treme de terra. Tem o fumaceiro? Olha o fumaceiro? Poxa mira que da hora cara, nossa senhora, olha que fumaceiro da hora. Ah Nikolas, soltar esse rodandão aqui ó, soltar o treme de terra. Será que esse daqui vai certo? Ah vamos tentar, vamos ver como que vai dar esse treme de terra aqui. E acendeu, agora não para mais, agora só vai para cima. Nossa, mãe, olha que lindo! E da hora viu, gostei cara, show de bola, adorei. Próxima vez, próximo vídeo, vai ser mais intenso. Próximo vídeo aí, só sobrou a varetinha aqui ó, só sobrou a varetinha. O próximo vídeo vai ser show de bola, vai ser muito mais treme de terra e muito mais buscar pé. Só aguardar hein. Valeu camarada, e vão curtindo aí, dando seu like. E deixa nos comentários aí que você quer que a gente exploda, que a gente vai procurar satisfazer todos vocês aí. Valeu, tchau tchau, abraço, fui! Gente, você não sabe da maior, eu estourei umas bombas ali, agora os vizinhos ficou puta da vida comigo por causa dos cachorros. Por isso que eu falo gente, para estourar umas bombas, você tem que ir em um lugar próprio, entendeu? Na cidade não dá certo não. Então as próximas gravações vai ser em um lugar afastado. Estou vendo um lugar bem afastado aí, para estourar umas bombas, para não ter incomodação com o vizinho. Mas fica aí, fica desse jeito aí, vai ser só o começo. Vai ter muito mais explosões para vocês. Então curta esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o máximo que puder. E vamos juntos, vamos fazer esse canal crescer. E pedindo também, deixe seus comentários aí, o que você quer que a gente faça nesse vídeo aqui, que a gente vai procurar atender todos vocês. Valeu, abraço! Tchau! 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 Tchau!